Me questionei muito aqui, em alguns momentos, o quanto louca eu era de estar me expondo, de estar dando a cara pra bater, até me questionar, né, comparando com as pessoas que estavam em volta. E hoje eu digo que, de fato, eu saio feliz, porque quantas pessoas participaram das eliminatórias, quantas pessoas saíram antes de mim. Então, eu espero poder servir de exemplo pra quem não tá satisfeito profissionalmente, ou até pessoalmente, quem... a vida tá aí, a vida é muito curta, a gente tem que ser feliz, a gente tem que arriscar, a gente tem que mudar, a gente tem que sair da zona de conforto, e a gente não pode ter medo. Isso não quer dizer que todos os dias que eu pisei nessa cozinha, eu pisei nessa cozinha com medo, mas eu não podia deixar o medo me paralisar. Então, eu espero que isso sirva de exemplo de verdade pra outras pessoas, porque eu acho que a maior parte das pessoas, eu vejo a minha volta, elas são infelizes e elas têm medo de mudar. Então, graças a Deus, isso eu não tenho. Eu vim aqui mostrar que, meu, vale a pena. Eu saio muito feliz, eu saio uma Bruna mais forte. Tem muita coisa legal, foi muito legal poder trocar experiência com os outros participantes. Foi legal estar dentro da cozinha do Masterchef, um programa que, meu, eu assisto há mais de 10 anos, que eu assisto no Brasil, assisto fora do Brasil. Eu, de repente, me ver dentro, foi quase me belisca. É sonho, é realidade, cozinhar pra chefes maravilhosos. Ouvir o feedback deles, né? Acho que crítica, ela sempre é construtiva se você tira de uma forma positiva. E eu acho que o que eu levo daqui são as pessoas que estão comigo. Eu posso dizer que esse elenco são pessoas maravilhosas e elas vieram pra somar na minha vida. Vou levar amigos, vou levar experiência. E eu saio mais forte. Eu acho que, né, o que não te mata te fortalece. Então... Você já tinha feito o torneador Rossini, não? Nunca tinha feito ele completo, né? Já tinha feito filé mignon, já tinha feito foie gras, mas tudo junto, ainda com gastronomia molecular. De fato, não. Foi a primeira vez. Fiquei feliz de entregar. Fiquei feliz de conseguir executar as duas técnicas. Fiquei feliz, de verdade, com o prato que eu entreguei. Porque eu não tenho muita intimidade com a gastronomia molecular. Eu tenho o que eu brinco, às vezes, em casa. E o que eu brinquei bastante foi a esferificação e espuma. Na minha cabeça, hoje, foi... Já errei duas espumas. Essa eu vou acertar. O meu maior erro nas outras espumas foi a quantidade de creme de leite que eu coloquei. Fez dar uma camuflada, vamos dizer, nos sabores. Hoje, eu não queria usar o creme de leite. Eu ia usar só o foie gras. Só que, na hora que eu fiz toda a minha mistura e pus no sifão, ficou extremamente grosso. Extremamente grosso, de um jeito que não estava rolando. Então, eu não tinha muita alternativa. Eu tive que pôr um pouco do creme de leite. Quando eu comecei a meio emulsificar tudo junto e bater, começou a talhar. E aí, eu comecei a ficar sem foie gras. Então, chegou num momento onde eu não tinha muita alternativa. E quando eu resolvi peneirar, resolvi coar, pegar mais só o líquido, tentar tirar o máximo pra também não ficar com excesso. Pus um pouco de água até pra não ficar com excesso do creme de leite. Era muita gordura junto. Quando eu fiz a minha espuma e ela, na verdade, criou uma estrutura, eu me senti satisfeita. Mas eu sabia que, de alguma forma, eu ia pecar no sabor. Mas eu não tinha mais tempo. Eu tinha outros processos que eu precisava finalizar ou até estartar. Então, naquele momento, eu nem parei pra pensar nas espumas anteriores. Eu não tô torcendo pra uma pessoa, mas eu acho que se eu tivesse que escolher, eu acho que a cozinha ainda é um ambiente muito masculinizado. Então, eu tô torcendo pra mulherada. Pra mulherada mostrar por que veio, mostrar que é forte, mostrar que os tempos mudaram, que a gente merece uma igualdade em qualquer profissão. Principalmente nessa. Então, mulherada, vamos aí? Ah, eu agradeço todo mundo que torceu por mim, todo mundo que me apoiou. Espero de verdade poder ter feito a diferença na vida de vocês. Porque a vida é muito curta pra gente ser infeliz. Então, vamos sair dessa zona de conforto, vamos ser valente e vamos atrás dos nossos sonhos, que são mais importantes. Obrigada, todo mundo. Obrigada mesmo. Obrigada.